E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar início àquela outra parte que a gente vai estudar aqui na guitarra que é a parte voltada mais à harmonia, digamos assim, voltada para os acordes. A gente já viu na outra aula uma parte voltada mais para a melodia, né? Que a gente treinou notas de uma após a outra, agora a gente vai treinar notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Que são os nossos primeiros acordes. A aula de hoje vai ser bem tranquila, são dois acordes bem fáceis que a gente vai aprender. E depois a gente vai, na próxima parte da aula, aplicar numa música esses dois acordes. Vai ser sempre essa dinâmica. Uma aula voltada para a melodia, com aplicação para a música. Uma aula voltada para o acorde, com aplicação na música. Então, os dois acordes que a gente vai ver hoje são lacunona e recunona. Vou até fazer uma observação aqui importante, que você vai ouvir vários nomes esquisitos, nomes estranhos, tá? Nomes grandes de acordes. Não se liguem nisso, esse curso é voltado para a técnica, para a gente tocar mesmo, para pegar a intimidade com o instrumento. A gente tem o curso de teoria, que vai te explicar o porquê desses nomes, o porquê das posições. Mas o nosso objetivo aqui é pegar, pegar a forma e tocar. Então, não se liguem muito, não se prendam muito a porquê que o nome é esse, porquê que é com nona, porquê que é com sétima, porquê é diminuto, enfim. A gente vai ouvir várias coisas assim. Não se liguem nisso, tá? Se liguem em associar o nome, lacunona, à posição que você vai fazer aqui, por exemplo. Vamos começar por ele, pelo lacunona. A gente vai pegar aqui na nossa mão esquerda, vamos usar o dedo 1 e 2. O dedo 1, ele vai na corda 4, na casa 2. E o dedo 2 vai na corda 3, também na casa 2, tá? Dedo 1, corda 4, casa 2. Dedo 2, corda 3, casa 2. Simples, esse é o lacunona. O polegar, é legal você deixar ele mais ou menos, né? Aqui próximo, acima, né? Do braço do instrumento, não muito pra baixo nesse acorde, ok? Você pode deixar aqui pro meio do braço da guitarra, ou pra cima, não tem problema. E lembre-se, você bota o dedo mais próximo possível do traste e pressiona. A palhetada que você vai pegar, esse acorde, é a partir da quinta. Você pega na quinta, a corda pra baixo. Tem que sair mais ou menos esse somzinho aqui, ó. Esse é o lacunona. O outro acorde vai ser o réunona. Pra montar esse acorde, a gente vai usar o dedo 2 e o dedo 3, tá? O dedo do meio e o dedo 3. Então, olha só. O dedo 2 vai na terceira corda, na casa 2. E o dedo 3 vai na segunda corda, na casa 3. Então, ó. Dedo 2, terceira corda, casa 2. Dedo 3, segunda corda, casa 3. E a palhetada, né, você tem que pegar a partinha da quarta corda pra baixo. Bem simples, né? Esses dois acordes. Muito fácil de fazer. E o que você tem que treinar também, até pensando na música que a gente vai pegar, é você treinar lá com nona e depois passar pro ré com nona. Pensar a troca entre esses dois acordes. Pensar a passagem de um pro outro. Lá com nona, ré com nona. O principal macete que eu dou nesse começo, desses dois acordes, é o seguinte. O dedo 2 vai ser um dedo, vamos chamar ele de dedo pivô, porque ele vai se manter, né? No lá com nona ele tá na corda 3, na casa 2. E no ré com nona ele também tá na corda 3, na casa 2. Então, do lá com nona pro ré com nona, você só tira o dedo 1 e bota o dedo 3 aqui. Na segunda corda, na casa 3. Então, é essa a movimentação. E você pode ir treinando essa movimentação, né? Bota o dedo aqui, lá com corda 4, casa 2. Tira e bota o dedo 3 aqui embaixo. Vai fazendo devagarzinho, vai fazendo devagarzinho essa movimentação. E treina também a direção da palhetada. Aqui no lá com nona é a partir da quinta. E no ré com nona é a partir da quarta. Beleza? Treine bastante esses dois acordes. Na próxima parte a gente vai ver batida e música pra aplicar esses dois acordes. Bons estudos. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho